Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Esse porquê você se foi, quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver, aquele adeus não pude dar Você mudou na minha vida, viveu, morreu em minha história Chego a ter medo do futuro, da solidão que minha porta bate E eu, para pra pensar Gostava tanto de você Para pra pensar Eu gostava tanto de você Para pra pensar Gostava tanto de você Eu gostava tanto de você O sonho verde é se passar De na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em mudar O lugar só quer que não exista Meu pensamento em você Para pra pensar Eu estava dentro de você Para pra pensar Eu estava dentro de você Eu disse para pra pensar Eu estava dentro de você Para pra pensar Eu estava dentro de você É algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Baby, eu sei É mais do que 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 esperava Baby, eu sou Eu sou Agora Não, não vá Embora Não, 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 não Não, 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 não vai embora o rei saudade não, não vai embora